Agora, em relação ao futebol do exterior, pela idade sua com 24 anos, você acha que ainda tem tempo suficiente para chegar a sua hora de ir para lá, jogar entre os principais craques? Ou para você tem que acontecer logo? Tem que ser o ano que vem agora, o ano da Copa, não pode passar de 25 anos? Fica mais difícil, lá tem uma certidade que fica cada vez mais difícil de ser contratado, até porque eles já pensam em estar sempre renovando, mas primeiramente eu vou continuar fazendo meu trabalho aqui pensando em chegar em um grande clube lá, que também é um sonho que eu tenho. Tem algum time especial que o Everton Ribeiro gostaria de vestir da camisa hoje? Você acha que você encaixaria naquele time ali? Jogando com o Fulano, com o Beltrano? Tem? Tem um time que eu, quando eu era mais novo, eu sempre gostei, até cheguei a treinar, até jogar no CT deles, pelo campeonato de sub-15, que é o Manchester United. O Manchester United, é um grande time, né? Puxa, é um dos maiores do mundo aí, que é um... Você se vê ali como titular, tranquilo? Sim, né? É, né? É só andar com a camisa que você entra ali? A gente tem que sonhar grande, né? Sonhar alto pra tentar alcançar.